Te encontrei, não obtive resposta E no tom original, cantei tudo até o final Você se fez, mas o que isso me importa? Eu procuro o seu olhar Mas você se vira e sai pela porta Nunca mais, mais A cada passo faço minha trajetória Ando pelas ruas, lembro nossa história Isso prova que eu não sou vingativa Mas não quero repetir Os erros que cometi na vida Nunca mais, mais Na parede você escreveu Um segredo que não é só meu Um feitiço que aconteceu Eu não era eu De repente Te encontrei, não obtive resposta E no tom original, cantei tudo até o final Você se fez, mas o que isso me importa? Eu procuro o seu olhar Mas você se vira e sai pela porta Nunca mais, mais Nunca mais, mais Nunca mais, mais Eu procuro o seu olhar Eu procuro o meu olhar Se inscreva no canal.